Uma verdadeira viagem pelo mundo a vapor. A história de uma das principais ferrovias do país, a São Paulo, Rio Grande do Sul, inaugurada em outubro de 1910, deve sair da memória popular para ganhar a grande tela do cinema. Um filme documentário, idealizado por dois cineastas, está em fase de produção e as filmagens no interior catarinense estão adiantadas. A proposta é mostrar um pouco da época em que o trem era o principal meio de transporte. Para contar a história, a equipe de produção vai percorrer cerca de 3 mil quilômetros nas principais estações da ferrovia e este percurso de 25 quilômetros entre Piratuba e Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul, vai receber destaque, por ser o único ainda ativo. Uma região em que o trem opera através de uma maria fumaça, uma máquina belga de 1922. E nós temos essa preocupação de mostrarmos isso e ainda até porque valorizarmos essa responsabilidade que se tem também com o legado histórico que é a conservação. Para gravar o documentário, vagões da década de 20 foram restaurados. A história da ferrovia vai mostrar as belezas encontradas sobre os trilhos e contar fatos marcantes, como a guerra do Contestado e o povoamento da região no meio-oeste catarinense. Um cenário de saudades e lembranças. A gente entrevistou o cara que desligou o último trem de Itararé, ele desligou a última máquina, parou, acabou. A gente falou com ele e vi a tristeza dele em ter desligado a última máquina e acabado com toda essa história. Então isso deixa a gente emocionado também. A produção, que vai receber o título memorável Trem de Ferro, está prevista para ser lançada em dezembro deste ano. Para o maquinista Rainer, o filme deve se consagrar como um marco para uma ferrovia que vive hoje uma realidade de descaso e abandono. Mesmo que um dia não haja mais nada de trilhos aqui, o documentário vai existir, com certeza. Daqui a 100, 200 anos ele existe. Então isso é ótimo para nós, para os nossos netos e para quem vir, a futura geração.